Música Os ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes foram eleitos para compor o Tribunal Superior Eleitoral, o primeiro como membro titular e o segundo como substituto. A sessão ocorreu no pleno do Superior Tribunal de Justiça. A eleição se deu em razão da saída da ministra Maria Tereza de Assis Moura da Corte Eleitoral como ministra titular do STJ depois de dois anos de mandato. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho também vai ocupar a função de corregidor da Justiça Eleitoral. Os novos ministros vão atuar no TSE ao lado dos ministros Herman Benjamin e Jorge Mussi. O pleno elegeu por critério de antiguidade o ministro Mauro Campbell para ocupar a vaga de corregidor-geral da Justiça Federal, em substituição ao ministro Og Fernandes, que renunciou ao cargo para assumir a cadeira do TSE. Os ministros Raul Araújo e Antônio Carlos Ferreira foram eleitos os membros efetivo e suplente do CJF, órgão encarregado da supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Legenda Adriana Zanotto